Música O Senai de Volta Redonda que ficava situado no bairro Barreira Cravo foi transferido para o Senai Aero na rua Pedro Lima Mendes nº 490, que oferece todos os cursos nas áreas de mecânicas, eletricidade, soldagem, automação, gestão, segurança e logística. A transferência na verdade é um sonho realizado, o Senai de Volta Redonda. Nós tínhamos duas unidades trabalhando em separado, um pouco estava aqui no Aero e a outra parte estava lá no Barreira Cravo. A união das duas unidades em um ambiente só é muito importante para a gente pela união do grupo e também para a melhor comodidade dos alunos. Aqui no Aero Clube nós temos condições de acomodar todo mundo de melhor maneira e nós temos ambientes muito mais adequados aos laboratórios e oficinas que os alunos necessitam. Os deficientes físicos que fazem curso no Senai, a acessibilidade está muito mais fácil. A gente agora tem um elevador especial para deficientes que lá no Barreira não possuía. A gente tinha que fazer uma logística muito grande para eles estarem sempre estudando nas salas baixas. Agora não, agora com esse elevador a gente consegue colocar ele em qualquer sala sem problema nenhum. Facilitou muito a vida nossa, da escola e dos estudantes também com problemas, com deficiência. Inaugurado no ano passado, o Senai Aero conta com 23 salas de aula. É uma nova infraestrutura que, segundo a professora Ana Paula Dantas, era uma grande expectativa, tanto para ela quanto para os alunos. Para nós está sendo uma expectativa enorme. A princípio, porque nós tínhamos um ambiente lá, a princípio nós tínhamos um ambiente que era no aterrado, depois mudou para o Barreira Cravo. Nós já passamos por essa transição que também foi uma expectativa e a expectativa para cá foi muito maior. Em função de ser o nosso ambiente, um ambiente todo preparado e adaptado para as nossas necessidades. Nós podíamos contar com todos os laboratórios e a nossa disposição, muito próximo. Então, a princípio, uma grande expectativa. Agora é o momento de adaptação, de adequação a todos os ambientes. Mas você acha que os alunos estão se adaptando? Muito. Essa transição, na verdade, ela foi muito bem estudada com os alunos, porque aos pouquinhos nós fomos passando. Desde o início do ano, que eles teriam que passar por um outro ambiente. E esse ambiente, ele seria diferenciado, porque nós não teríamos um espaço físico muito aberto, um prédio mais fechado e integrado. Onde envolvesse todas as oficinas, desde os laboratórios de elétrica, juntamente com os laboratórios de TI e sala de aula. Então, esse ambiente integrado, a princípio, poderia ser uma problemática para os nossos alunos em função do encantamento. E eles ficarem passeando pelos corredores. Então, nós trabalhamos muito a questão da disciplina para eles chegarem a esse ambiente. A transferência de cá foi, assim, meu melhor a 100%. Lá, a gente tinha equipamento, só que não tanto quanto aqui. Aqui tem acessibilidade, tem mais equipamentos novos, bem maior também, as salas são bem equipadas. Os professores continuam mesmo, são melhores. Só que lá, a gente não tinha toda essa infraestrutura que a gente tem aqui hoje, entendeu? Até um acesso para a aprendizagem, né? Os equipamentos. Isso, exatamente. É questão de pessoas que têm deficiência, principalmente no caso dos cadeirantes. A gente tem o elevador, entendeu? Para eles terem acesso à sala como qualquer outro aluno. E você faz qual curso, Miriam? Eu faço administração. No caso, é aprendizagem. Eu sou aprendiz da CSN aqui no Senai. Aí a CSN procura os alunos e o Senai dá essa oportunidade. Isso, a CSN tem um convênio com o Senai. O Senai disponibiliza o local, os instrutores, todos os equipamentos. E a CSN, no caso, a gente vai lá para realizar a prática, colocar tudo em prática o que a gente aprendeu aqui dentro da sala de aula. Então, assim, é um grande acesso, é uma grande possibilidade de você se formar bem melhor, né? Isso, de se formar e também, assim, é uma possível efetivação, entendeu? Porque a gente está sendo analisado em todo momento, entendeu? E, assim, são ótimos professores aqui no Senai. Eu indico que o Senai é bem reconhecido, entendeu? Quem quiser se profissionalizar é só vir aqui no Senai. Isso, é só vir aqui no Senai. Assim, são vários cursos, é um leque de opções, mas voltado também para a indústria. Legenda Adriana Zanotto